Pessoal, aqui é o Márcio do Cantinho de Casa e hoje vocês vão aprender como fazer uma morangueira com um garrafão de água, é isso mesmo, um jeito super simples, super prático que o Luciano Antunes mandou pra mim que ele fez lá na casa dele então se você já gosta desse tipo de assunto, já deixa aquele like e se inscreve pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal do Cantinho de Casa então chega de enrolação e vamos pro conteúdo Márcio do Cantinho de Casa Oi pessoal, tudo bem? Luciano Antunes, hoje eu vou preparar a terra aqui pra eu colocar na minha morangueira e vou montar o vídeo aí passo a passo de como fazer a morangueira do início até a plantação tá certo? Os morangos estão ali, vou desmontar aqueles lá e aqui eu vou preparar a terra aqui dentro tem umas folha, folha seca pra eu colocar na terra, porque eu tô sem areia, então vou colocar a folha seca pra não compactar a terra, essa terra aqui é a terra da roça do meu sogro é uma terra bem soltinha galera, o molangueiro montado, vamos estar ali por cima por dentro, olha lá como que ele ficou eu fiz com um, com um, dois, três, três espaços na nossa lateral três nessa, mais dois aqui em cima, um, dois, então tem oito a isopora de máquina de lavar, aqueles que vem na máquina de lavar vou triturar ele, vou colocar aqui no fundo aí daqui a pouco eu mostro pra vocês aí pessoal, como ficou aí agora eu vou colocar o papel toalha lá no fundo pra, uma pra não sujar o chão da terra e outra pra segurar os nutrientes os nutrientes das plantas então agora eu vou começar a colocar a terra peraí, não vamos fazer cagada não, senão já viu né aí ó, eu vou segurar assim ó e dá pra vocês verem eu colocando a terra aqui aí galera, prontinha, plantada a morangueira vou pegar algumas flores aqui ó as olhas de baixo também e isso aí ó já que estamos de quarentena, vamos usar nossa criatividade né obrigado galera, valeu Márcio tamo junto hein meu amigo vocês tenham gostado dessa super dica aí do Luciano Antunes que compartilhou, eu te agradeço Luciano espero que o pessoal tenha gostado aí então se você gostou desse formato de vídeo aqui já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhuma das novidades que vem chegando muita coisa bacana aí então aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau